O advogado Adênio Carneiro Vilela Júnior é o mais novo cidadão do Recife. A homenagem foi uma iniciativa do vereador Rogério de Luca. O plenário da Câmara Municipal ficou repleto de autoridades, amigos e familiares que vieram prestigiar a reunião solene conduzida pelo presidente da casa, vereador Eduardo Marques. O autor da iniciativa é o vereador Rogério de Luca, que destacou a importância de conceder o título de cidadão do Recife ao advogado Adênio Carneiro Vilela Júnior. O parlamentar lembrou que o homenageado nasceu em Garanhuns, no agreste de Pernambuco. Nascida em 1983, na cidade de Garanhuns, Adênio Carneiro Vilela Júnior veio morar na capital pernambucana em 1996, onde deu continuidade aos estudos, inicialmente no Colégio Objetivo ELO, sendo seguida, em seguida, aprovado na seleção de estudantes da antiga Escola Técnica Federal de Pernambuco, onde cursou o Ensino Médio e o curso de Segurança do Trabalho, tendo posteriormente ingressado na Faculdade do Recife, onde concluiu o curso de Bacharelado em Direito, ocasião em que prestou o exame da Ordem dos Advogados do Brasil e deu início à sua trajetória profissional, tornando-se pós-graduado em Direito do Trabalho e processo do trabalho pela instituição PPGD-FAD-UPE. Ele destacou o trabalho profissional desenvolvido por Adênio Carneiro Vilela. atuou em diversos escritórios de advocacia da cidade do Recife, tendo, no ano de 2011, fundado o escritório Rabelo e Vilela Advogados Associados, ocasião em que não apenas se ateve a empreender como sócio fundador do escritório, mas também passou a orientar, por meio de assessoria jurídica, os seus clientes, alguns dos quais iniciaram novas atividades econômicas, gerando empregos e receitas para o município. Consequentemente, fomentando o desenvolvimento e divisas econômicas para a nossa cidade do Recife, por intermédio dos novos estabelecimentos que foram distribuídos por toda a nossa região do Nordeste, em grande maioria no município do Recife. Esta homenagem ao senhor Adênio Carneiro Vilela Júnior representa a singela retribuição a uma ilustre personalidade da advocacia pernambucana, que, vindo do interior, se firmou na capital pernambucana e, desde então, vem contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade. Rogério de Luca entregou o título de cidadão ao advogado Adênio Carneiro Vilela. Na tribuna, o homenageado agradeceu o reconhecimento ao receber o título de cidadão do Recife. Fico particularmente feliz porque essa iniciativa de concessão de títulos partiu de uma figura pública, digna e honrada, que é o senhor Rogério de Luca, o qual tem sua origem política pautada na ética e na ajuda ao próximo de maneira incessante. Assim, agradeço a esse guerreiro que muito me orgulha e me honra com o seu gesto. Muito obrigado, Rogério de Luca. Novo vereador. Este dia é um dia muito especial para mim. O título que nesta casa teve a generosidade de me conceder. Muito me honra, mas, acima de tudo, me comove pela forte simbologia que tem. Neste dia me vem um turbilhão de memórias e lembranças acumuladas, algumas que até mesmo pensava haver esquecido. Aqui, nesta cidade, dei continuidade aos meus estudos, a minha trajetória profissional e, acima de tudo, conquistei bons amigos, que, assim como eu, vinheram de mais diferentes lugares. Assim, fui absorvendo a cidade que me acolheu, como fui absorvido por ela, uma paixão que me seduziu, fazendo de mim um corpo a mais nessa massa de gente, concreto e vida. Longe de mim, inferiorizar minha cidade natal, Garanhões. Entretanto, é aqui na cidade do Recife em que eu me sinto em casa. O advogado destacou o período acadêmico e o apoio recebido pelos familiares. Muita coisa mudou desde que aqui aportei. No entanto, a maior mudança ocorreu em mim. Nesta cidade, fiz e continuo buscando o meu aprimoramento acadêmico. Ingracei na faculdade, no curso de Direito, e tornei-me advogado, o que, anos depois, permitiu-me sentir-me mais confiante para empreender. Há aproximadamente 15 anos atrás, iniciei atuando no Universitório de Advocacia, como estagiário, na cidade do Recife. Tendo, no ano de 2011, fundado, em conjunto com meus sócios, doutor Alexandre Avilela e Flávio Rabelo, não só cresci em mim o desejo de empreender, mas também o desejo de prestar orientação jurídica, de alta qualidade aos nossos clientes. E, assim, na junção dos dois desejos, esse escritório, que hoje aporta e desponta como um dos principais históricos da advocacia na área trabalhista da região, contando com uma carteira de clientes importantes, os quais muitos deles iniciaram suas atividades econômicas aqui nesse município, o que permitiu a geração de empregos e receita para a nossa cidade. Numa atmosfera aparentemente hostil, em que o romantismo já perdia seus ares de nostalgia, procurava um lugar em que eu pudesse encontrar minha história. e foi aqui que eu encontrei. Comecei minha educação profissional, fazendo curso de segurança do trabalho, na antiga Escola Técnica Federal, formei em Direito, prestei compromisso, sempre com o apoio da minha tia Aldira e das minhas irmãs Alexandra e Ana Elizabeth, que aportaram necessidade junto a mim. E demais familiares também, que me foram fundamentais em todas as conquistas. Desde que cheguei, estive integrado nessa sociedade. Meus esforços confluíam para que eu me tornasse o que esperava ser, um cidadão de bem e com valores éticos. Participantes nesta cidade, nesta Recife profunda, com suas metamorfoses materiais e imateriais, com valores rompidos e construídos novamente. A Dênio Carneiro Vilela terminou suas palavras declarando seu amor pelo Recife. É com orgulho que recebo este título de cidadão recifense. Tal condição nunca foi por mim imaginada. Recife é o lugar onde tenho meus amigos, onde minhas sobrinhas estudam, onde tornei advogado e onde fico sem raiz. É aqui que fiz minha história e que pretendo continuar fazendo. Este título é uma confirmação do que desde o início eu já sentia e que hoje é uma certeza. Recife é minha âncora, é meu lar. E é aqui, no meio dessa complexidade de relações que tanto me encantam, que dou meu coração, minha vida a você, Recife. É aqui que comecei e que com certeza continuarei a escrever minha história. Agora, como cidadão recifense, desejo a minha cidade, minha terra, meu lar, o meu muito obrigado. Agradeço a todos de coração. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma